Será que vocês sabem quais são os feitiços mais poderosos do universo mágico de Harry Potter? Mas ó, eu tô falando do universo todo, tá? Tô falando do universo mágico já expandido, contando os livros de Harry Potter e animais fantásticos. Será que o top 10 de vocês tá atualizado? Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês os 10 feitiços mais poderosos, na minha opinião. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Hoje tem mais um vídeo de lista por aqui no canal. Esse tipo de vídeo tem a tendência de gerar tretas nos comentários, mas eu adoro. Eu me amarro nesse clima caótico dos comentários com vocês colocando suas próprias listas e concordando ou discordando de mim. Mas ó, deixa eu ir logo dizendo que não existe uma lista oficial ranqueando os feitiços mais poderosos do Wizarding World. Então, isso aqui, obviamente, é a minha opinião. Eu tô me baseando em tudo que já foi revelado sobre os feitiços do mundo mágico e aqui eu tô falando do mundo mágico de Harry Potter já expandido e não só aquilo que a gente viu nos livros. Aqui eu tô levando em consideração os livros, os textos extras da autora e a saga de animais fantásticos. Beleza? Além disso, nessa lista eu tô falando dos feitiços e não das magias. Ah, Bruno, mas existe diferença? Feitiço e magia não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Saca só, um feitiço é uma manifestação controlada de magia que é utilizada pra afetar o mundo de forma geral. Já a magia é a força que muda aspectos do mundo em níveis fundamentais. A magia não foi criada, ela é parte do próprio universo, ou seja, os feitiços são criados a partir da magia. Essa é a diferença. Então aqui vocês não vão me ouvir falar da magia do amor e das outras formas de magia ancestral e nem da magia do tempo, por exemplo. E um outro detalhe, aqui eu tô levando em consideração a quantidade de poder que o feitiço gera e não só se ele é fatal ou não. É claro que eu levo em consideração se o feitiço pode ser fatal, mas não é só isso que eu tô levando em consideração. Beleza? E por fim, eu preciso dizer que nesta lista eu não tô considerando o feitiço Fidelius e o voto perpétuo, que embora sejam feitiços, pra mim eles agem mais como pactos ou contratos mágicos. Eles agem de uma forma diferente dos feitiços que eu coloquei na lista. Pra mim, eles estão numa categoria diferente. Mas chega de enrolação, bora pra lista. Na décima posição, Sectum Sempra. Essa maldição foi criada por ninguém menos que Severo Snape. Ainda quando ele era um aluno em Hogwarts. O Sectum Sempra funciona como uma espécie de espada invisível que dilacera o alvo causando uma hemorragia grave na pessoa que recebe o impacto do feitiço. Os ferimentos causados pela maldição podem ser curados por um encantamento semelhante a uma canção que a adaptação de Harry Potter e o Enigma do Príncipe chamou de Vulnera Sanentur. Mas mesmo depois do uso do contra-feitiço, a vítima ainda precisa de tratamento médico mágico especializado. Com rápida aplicação de essência de ditâmino pra tentar evitar as cicatrizes. Porém, embora seja possível curar algumas feridas do Sectum Sempra, qualquer parte do corpo cortada pela maldição não volta a crescer. Essa é uma característica dos efeitos permanentes da magia das trevas. Na nona posição, o feitiço do mundo espelhado. Pra conjurar esse feitiço, o bruxo precisa unir uma gota de água em uma superfície reflexiva. A gota passa pra nova dimensão, cercada por um vapor branco esfumaçado, antes de atingir o reflexo do alvo pretendido no mundo espelhado. A partir daí, a pessoa pra quem o feitiço foi conjurado tem a consciência transportada pra essa nova dimensão. Esse feitiço foi usado por ninguém mais, ninguém menos que Alvo Dumbledore em Berlim em 1932, durante a luta contra Credence Barebone ou Aurelius Dumbledore, como quiserem. A intenção de Dumbledore era exatamente transportá-los pra essa ilusão, essa dimensão espelhada, sabendo que seu adversário tinha planos destrutivos em mente. E ele tinha poder suficiente pra destruir a cidade de Berlim inteira. Assim, todas as destruições que acontecem no combate, os prédios que caíram, as ruas que foram demolidas, ficaram apenas no mundo espelhado, garantindo a proteção dos trouxas de Berlim. Além de ser um feitiço, é também uma estratégia ilusória envolvendo o reflexo da luz. O efeito pode ser dissipado com o uso de um desiluminador, e na verdade essa dimensão era um vazio completamente escuro, com apenas reflexos pra mostrar vislumbres do mundo real. Pra sair desse mundo espelhado, era preciso passar por uma superfície reflexiva, como uma poça de água, por exemplo, emergindo novamente como se nada tivesse acontecido. Sem dúvida alguma, esse é um feitiço poderosíssimo, capaz de confundir até mesmo os bruxos mais experientes. Na oitava posição, Reparo. Eu sei que a maioria de vocês nem sequer pensam no Reparo quando a gente fala de feitiços poderosos, né? Mas prestem atenção nisso aqui. O feitiço Reparo é usado pra reconstruir aquilo que foi destruído. Vocês já pararam pra pensar no grande poder que é necessário pra reverter algo que foi destruído? Pra reconstruir isso? É que durante a série de livros e filmes, muitas vezes a gente só viu o Reparo em ação, consertando itens menores como o óculos do Harry, por exemplo. Mas o Reparo é capaz de muito mais do que isso. Outro ponto interessante é que o feitiço vai ajustar coisas que foram quebradas, seja por magia ou até por ações naturais. Então pensa nisso, de maneira indireta, o Reparo também tem o poder de desfazer outros feitiços, principalmente quando ele é usado por um bruxo poderoso. Tipo, se um feitiço poderoso atingir uma parede e destruir a estrutura, o Reparo pode desfazer esse efeito reconstruindo a parede exatamente como ela era antes. Por exemplo, como vocês acham que Hogwarts foi reerguida após a famosa Batalha de Hogwarts? Depois da luta, a escola ficou praticamente em ruínas por causa dos vários feitiços poderosos que foram lançados pelos dois lados do combate. E pensa só, depois da derrota de Voldemort e dos Comensais da Morte, Hogwarts precisou ser reconstruída. E aí, embora não exista nenhuma informação canônica sobre como isso realmente aconteceu, eu imagino que os bruxos mais poderosos e capacitados presentes ali se uniram e lançaram feitiços poderosos para reconstruir a escola. E certamente o Reparo estava entre esses feitiços, talvez sendo até o principal dentre esses feitiços. E aí, lembrem-se que Hogwarts foi construída com magia ancestral, então se o Reparo foi utilizado para a reconstrução da escola, como eu acho que foi, isso significaria que o feitiço tem o poder de reconstruir até mesmo estruturas feitas por magias poderosíssimas. Na sétima colocação, Horcrux. Esse é o nome dado ao objeto que um bruxo ou bruxa utiliza para ocultar ou guardar uma parte da sua própria alma. Por meio dessa magia das trevas, a pessoa pode dividir a alma a fim de esconder ela fora do próprio corpo. Dessa forma, mesmo que o corpo dessa pessoa seja atacado e destruído, ela não pode morrer porque parte da sua alma ainda continua presa ao objeto escolhido. Para dividir a alma, é preciso tomar uma ação maligna, a suprema maldade, matar alguém. Quando um bruxo tira a vida de alguém com a intenção de fazer um Horcrux, ele rompe a alma. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que depois de todo esse ritual maligno é necessário um feitiço para colocar a parte da alma dentro do objeto de escolha. E esse é um feitiço muito poderoso. Porém, ele é considerado a ação mais terrível da magia das trevas por dois motivos óbvios. O primeiro é que o ciclo natural da vida de alguém precisa ser interrompido. E o segundo é que ao dividir a alma, ela é corrompida. E a corrupção da alma é um grave erro, uma grave violação das leis da natureza. A utilização desse feitiço deixa a alma do bruxo extremamente instável e enfraquecida. E embora esse bruxo esteja protegido da morte, ele passa a ter uma vida amaldiçoada. E é exatamente por essa razão que eu não coloco a Horcrux no meu top 3 dos feitiços mais poderosos, ou até mesmo em primeiro lugar. Porque embora seja um feitiço poderosíssimo, ele cobra um preço muito caro. Um preço que simplesmente não vale a pena ser pago. Na sexta colocação, o fogo maldito. Esse é um feitiço de magia das trevas que cria chamas mágicas gigantes de calor sobrenatural. E pra piorar, o feitiço tem o objetivo principal de encontrar alvos pra eliminar. Essa maldição também pode assumir formas gigantescas de animais como dragões, serpentes e águias. Mas, mesmo sem um formato específico, as chamas dessa maldição são capazes de fazer um verdadeiro estrago. O fogo do fogo maldito não pode ser apagado com água normal ou com água gerada por magia. E responde apenas a um encantamento específico pra dispersar e acalmar as chamas. Essa é uma maldição extremamente difícil de se controlar e se o seu conjurador não tiver o domínio total da magia, muito provavelmente o fogo maldito vai sair de controle. Dessa forma, a pessoa consegue apenas lançar o feitiço, mas perde o poder de controlar as ações dele. E foi exatamente isso que aconteceu com Crabbe em Relíquias da Morte. Ele conjura o fogo maldito dentro da sala precisa, mas como ele não tinha a habilidade e o conhecimento necessário pra controlar a maldição, as chamas saem do controle dele e tomam a sala inteira. Crabbe acaba morrendo incinerado pela própria maldição que tinha lançado. O fogo maldito também é capaz de destruir Horcruxes, olha só. O que evidencia o poder desse feitiço, já que não existem muitas coisas capazes de destruir uma Horcrux. Foi assim, inclusive, que o Diadema de Corvinal foi destruído. Mas antes da gente passar pro top 5, eu tenho um recado importantíssimo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você gostaria de viver do YouTube, fazendo seu próprio horário, trabalhando de onde quiser, gerando muita receita? Então chegou a sua hora. É só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai ter acesso a todas as técnicas que eu mesmo utilizei e ainda utilizo pra crescer o meu próprio canal. Eu fui de 1.500 inscritos pra quase 50 mil em menos de 12 meses e eu tenho certeza que usando essas técnicas, você também vai conseguir esse resultado. Corre lá na descrição e não perde essa oportunidade. Comece hoje mesmo a sua jornada pra viver do YouTube. Bom, agora a gente já começa a falar do meu top 5, os 5 feitiços mais poderosos do Wizarding World. Será que vocês já conseguem imaginar quais são eles? Bora lá. Em quinto lugar, o feitiço do Patrono. O Spectrum Patrono é um dos encantamentos de proteção mais poderosos e complexos do mundo mágico. Sua principal função é espantar os ementadores, que são as piores criaturas das trevas que resistem no mundo bruxo. E que se alimentam da felicidade, deixando um rastro de tristeza, medo, dor e sofrimento por onde passam. Assim, o Patrono projeta justamente o contrário pro inimigo, energia de felicidade, força de vontade e esperança, servindo como um escudo protetor que não pode ser atingido como os seres humanos são. O Patrono pode ter uma forma mais abstrata, principalmente pra quem ainda não dominou a técnica do feitiço. Mas ele também pode assumir a forma de um animal prateado que será específico pra cada bruxo. Apenas bruxos extremamente poderosos podem lançar o Spectrum Patrono. Por isso, quando Harry aprende com apenas 13 anos de idade, isso é algo completamente fora da curva. O Patrono também pode servir como um mensageiro ou um ajudante especial. Durante a saga, a gente viu isso acontecer algumas vezes. Uma delas foi quando o Kingsley Shacklebolt enviou seu Patrono pro casamento de Guy e Flair com a mensagem de que o Ministério da Magia tinha caído e que os Comensais da Morte estavam se aproximando do local da festa. Em uma outra ocasião, Snape também usou o Patrono pra guiar Harry até a espada de Gryffindor, que tava lá no fundo de um lago congelado. Você ainda não tá convencido do poder do Patrono, né? Então, olha só. No filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando Hermione e Harry ainda não sabiam que tinha sido o Harry que tinha conjurado o Patrono que espantou todos aqueles dementadores, a Hermione diz o seguinte. O Snape contou para o Dumbledore. Segundo ele, só um bruxo muito poderoso poderia tê-lo conjurado. No livro, depois de Hermione ver Harry conjurando o Patrono, ela mesma diz o seguinte. Harry, nem posso acreditar, você conjurou um Patrono que espantou todos aqueles dementadores. Isso é magia muito avançada, mas muito mesmo. Então não resta dúvidas de que o Patrono é um feitiço muito avançado e poderoso. Ser capaz de conjurar um Patrono corpóreo, aquele cuja energia do feitiço assume a forma de um animal, é um feito extraordinário dentro da comunidade bruxa. Em quarto lugar, a maldição Cruciatus, a maldição da tortura. Aqui eu começo a falar das três maldições imperdoáveis, e o Crucio é uma delas. Essa é uma ferramenta das artes das trevas que, quando executada com sucesso, causa uma dor física intensa e excruciante na vítima, deixando ela completamente sem ação, seja ela um ser humano ou qualquer outra criatura vivente. A maldição Cruciatus é uma das três maldições mais conhecidas e temidas na comunidade mágica. E é tão poderosa que ela pode levar suas vítimas à completa insanidade mental se elas forem submetidas a ela por um tempo prolongado. Isso aconteceu com Alice e Frank Longbottom, que perderam a sanidade mental deles de maneira permanente, sendo forçados a viver o resto da vida deles internados no Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos. A pena para o uso dessa maldição em outro ser humano é uma sentença de prisão perpétua em Azkaban, a menos que houvesse evidências suficientes e claras de que o Conjurador da Maldição o fez sob a influência de outra maldição, a Maldição Imperius. Em terceiro lugar, Avada Kedavra, a Maldição da Morte. O Avada Kedavra é talvez o feitiço mais temido no mundo bruxo, por razões óbvias. Ela é especialmente diabólica porque inverte o processo da morte, ou seja, em vez do espírito deixar o corpo físico por causa da morte desse corpo, a Maldição expulsa esse espírito do corpo, fazendo com que esse corpo morra por consequência dessa ruptura inesperada. É uma morte instantânea e indolor. Isso fica comprovado quando Tom Riddle tirou a vida do pai e dos avós na própria casa deles. O legista trouxa não conseguiu definir a causa da morte dos Riddle porque, segundo ele, os corpos estavam completamente saudáveis, tirando o fato de que não estavam mais funcionando. O Avada Kedavra é uma das maldições imperdoáveis e essas maldições são classificadas assim porque não existe um contrafeitiço contra elas. Não há um feitiço que possa parar essas maldições diretamente. A gente até viu Dumbledore se defendendo das maldições da morte de Voldemort, colocando obstáculos entre ele e as maldições, mas não utilizando um feitiço direto contra elas. Ninguém, além de Harry Potter, jamais sobreviveu ao impacto de um Avada Kedavra. E mesmo assim, Harry sobreviveu ao impacto da maldição por razões muito especiais e sem precedentes na história da magia. Inclusive, as vezes em que feitiços de Harry pararam as maldições da morte lançadas por Voldemort também aconteceram por causa de situações muito raras. Se vocês quiserem saber mais sobre isso e mais sobre o Avada Kedavra, é só clicar nesse card que tá aparecendo aí na tela. Em segundo lugar, aquela que pra mim é a maldição imperdoável mais poderosa, a maldição Impérios. Quando executada com sucesso, a maldição coloca a vítima completamente sob controle do Conjurador, passando a ser inquestionavelmente obediente a ele. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo ficamos sabendo que Barthol Crouch Jr. ficou anos sob o efeito dessa maldição que tinha sido imposta a ele pelo próprio pai, Barthol Crouch Sr. O pai foi capaz de controlar o filho por anos, impedindo que ele voltasse a se reunir aos Comensais da Morte e ao próprio Voldemort. Então eu acho que essa condição de poder controlar a outra pessoa por vários anos é algo que dá ao Conjurador imenso poder. Quer um exemplo claro disso? Voldemort foi capaz de assumir controle de quase todo o Ministério da Magia ao providenciar que Pius Chiquness estivesse sob o efeito da maldição Impérios. Por meio de Pius, que substituiu Rufus e Scringeror como Ministro da Magia, o Bruxo das Trevas passou a controlar praticamente toda a política bruxa, e isso deu a ele muita vantagem e poder, permitindo que ele continuasse a agir debaixo dos panos. Agora para pra pensar no tamanho do poder que alguém pode conseguir somente por manter uma outra pessoa sob seu controle total. Imaginem um bruxo como Voldemort, ou ainda pior, um bruxo como Grindelwald, exercendo controle sob outros bruxos talentosos e poderosos. Imaginem o tamanho do poder controlado por apenas uma pessoa. É muito poder para uma pessoa só. E o pior, como uma maldição imperdoável, não é possível usar um feitiço para bloquear ou se proteger da maldição Impérios. A única forma de se proteger dela é por meio de uma força de caráter real que nem todos possuem. Tem a ver com sua força mental e não com suas habilidades mágicas. Além de tudo isso, um outro motivo pelo qual eu acho que a maldição Impérios é a maldição imperdoável mais poderosa das três, é que, como eu falei antes, qualquer um que usasse as três maldições imperdoáveis contra um ser humano era sentenciado à prisão perpétua em Azkaban. A única exceção a essa lei era quando existiam provas convincentes de que o bruxo ou bruxa em questão estava sob a influência da maldição Impérios. Ou seja, com a maldição Impérios, um bruxo era capaz de controlar as outras duas maldições imperdoáveis, fazendo outras pessoas usarem elas. Sacaram a minha linha de raciocínio? E finalmente, em primeiro lugar, Protego Diabólica. Esse, pra mim, é o feitiço mais poderoso que existe no universo mágico de Harry Potter. O feitiço gera um círculo de chamas azuis em torno de quem o conjura, protegendo ele dos inimigos. Mas, além disso, ele funciona como uma espécie de filtro. Apenas aqueles que são totalmente fiéis ao bruxo que conjurou o feitiço conseguem passar pelo círculo de fogo sem serem imediatamente incinerados por ele. Em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, Gellert Grindelwald executou um Protego Diabólica no mausoléu dos Lestrange. Com o Protego Diabólica, Grindelwald foi capaz de se defender dos seus inimigos ao mesmo tempo que atacava alguns deles com as chamas do feitiço. Ou seja, um feitiço que é extremamente poderoso, tanto na defesa quanto no ataque. E como se não bastasse, o Protego Diabólica é capaz de liberar um enorme demônio de chamas com potencial de destruição gigantesco. Nesse ponto, para parar o feitiço, é preciso de um contra-feitiço igualmente poderoso unindo a força de vários bruxos altamente capazes ao mesmo tempo. No caso do feitiço conjurado por Grindelwald, foi necessária uma espécie de força-tarefa de grandes bruxos para impedir a destruição em massa que ele já tinha começado. Nicolau Flamel foi quem iniciou a ação contra o feitiço afirmando que se eles não se unissem, a cidade de Paris seria completamente destruída pelo demônio em chamas. E é exatamente por ter essa capacidade de destruição em grande escala que o Protego Diabólica ocupa o primeiro lugar na minha lista de feitiços mais poderosos do mundo bruxo. E ele ocupa essa posição com muita autoridade. E aí, meus bruxos, agora é que fica bom, hein? Porque agora é a hora da treta nos comentários. E eu quero mesmo saber a opinião de vocês. Quais são os 10 feitiços mais poderosos do universo mágico de Harry Potter na opinião de vocês? Está aberta a temporada do caos. Comenta aí a opinião de vocês. E ó, aperta aqui nesse botão e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo do Wizarding Bruno. Isso é muito importante, hein? Obrigado pelo apoio e por assistir os vídeos do canal. Tamo junto sempre. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto